O buzinaço nas ruas da cidade foi uma forma de protesto aos constantes roubos de motocicletas em campos, no norte do Rio de Janeiro. No último fim de semana, Lucas teve a moto roubada. Assustado com a ameaça, o motoboy entregou para o bandido seu principal instrumento de trabalho. Veio dois indivíduos em uma moto, encostou a arma em mina, me abordou, mandou descer da moto e levou minha moto. Agora eu pergunto, como vou fazer para trabalhar? Estou sem moto, trabalho dia e noite, tenho minhas contas a pagar, tenho filhos a criar, entendeu? Vim para a empresa, estou aqui na empresa, mas vou fazer o que? Estou parado, não tenho a moto para trabalhar. Indignado com a situação, o vice-presidente da Associação dos Motoboys da cidade afirmou que os roubos vêm se tornando frequentes. E agora, com o aumento do serviço delivery, a classe ficou mais vulnerável. Estamos cansados de ser roubado e nada ser solucionado. Em uma semana foram nove motos roubadas de motoboy. Quando a moto não é levada, a gente chega na entrega, eles levam o nosso dinheiro, levam tudo que está dentro do baú, ainda manda a gente sair fora sem olhar para trás. Em nota, a assessoria de imprensa do 8º Batalhão de Polícia Militar afirmou que emprega as equipes com base na análise das manchas criminais locais e através de informações colhidas pelo setor de inteligência da unidade. Segundo a PM, o policiamento na região é realizado diuturnamente com viaturas e motocicletas com o objetivo de coibir ações dos criminosos. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, os registros de furtos de veículos, incluindo motos, aumentaram. De janeiro a março deste ano, foram 82 contra 51 no mesmo período do ano passado. Somente em março de 2020, foram 30 registros, uma média de um veículo furtado por dia, justamente no período do isolamento social. Outro problema que a classe enfrenta são os custos dos pertences roubados, que segundo o Jefferson, devem ser pagos pelos próprios motoboys. Quando a gente é roubado, quem tem que pagar os produtos que foram roubados, o lanche ou a pizza, ou seja, a farmácia, é a gente motoboy. Sai do nosso bolso. Então, nosso objetivo hoje é o quê? Cobrar por mais segurança. A gente trabalha tanto para ter as coisas, para vir as pessoas que não querem trabalhar, não querem correr atrás e levar nosso sustento. Não sei nem o que eu vou fazer agora.